Oi gente, hoje eu tenho um evento e eu tô super atrasada, então eu aproveitei pra gravar pra vocês a make que eu faço. É uma make tipo em 10 minutos no máximo, assim, e é uma make super completa, vamos ver. Bom, eu estou já com a base, que é essa daqui da Chanel, passei com a mão mesmo. E agora eu começo pelo corretivo. Eu tô viciada nesse corretivo, essa é a segunda palhetinha, na verdade, tá bem nova. Mas é a segunda já, dessa marca, SD Makeup, é uma marca que é de coisas pra cílios e tal. Eu passo, ó, aqui, sempre, tenho mania de passar embaixo da sobrancelha, às vezes eu passo até na pálpebra toda e passo embaixo, que é mais fácil pra fixar. Daí, já vamos começar, né? Próximo passo já é a base da sombra, que é essa sombra da Natura. Eu uso ela todo santo dia. Eu postei uma vez no Stories, porque eu não tava achando ela pra comprar. E daí eu achei, comprei, e eu acho que vão descontinuar ela. Então, se ainda tiver pra comprar, comprem. Porque eu uso ela toda a maquiagem que eu faço. É tipo a melhor do mundo. Ó, eu passo com o dedo mesmo e passo tudo. Depois aqui, que eu vou querer que fique mais claro, eu passo uma outra sombra mais clara. Mas pra começo, eu passo tudo com essa daqui. Eu sou larapitando. Daí, o próximo passo é, eu tenho mania de fazer, tô com mania de fazer pra esses tons aqui dessa paleta da Kylie. Tem uma outra que eu peguei pra mostrar pra vocês, que é essa da Chanel, que acho que é mais fácil de comprar. Porque a da Kylie tem que pegar e trazer de fora. Essa da Chanel é muito boa também. Tem tons terrosos, eu vou fazer com ela. Tons terrosos e um vermelhinho. A da Kylie tem um roxo, que é muito bom. Pega uma sombra, assim, mais escurinha. Umas batidinhas. E já vai marcando o côncavo. O pincel que eu uso é sempre gordo. Eu só uso o pincel fininho pra fazer aqueles brilhinhos aqui e embaixo da sobrancelha. O resto tudo, eu passo o pincel gordo. Marco o côncavo. Daí, já marquei e já dei uma esfumada. O que eu faço agora? Pego esse daqui, que é mais chanfradinho. Também gordinho. E vou só depositar a sombra mais escura da paleta. E deposito aqui. Daí, eu pego o mais gordo de todos, esse pincel mais maravilhoso da vida, Marcela, que me deu. Eu uso ele pra esfumar. Quando eu uso a paleta da Kylie, eu uso... Esse daqui tá bem marronzinho, né? A da Kylie, eu vou mais pro... pro berinjela. Também fica lindo com essa sombra de base da Natura. Aí, eu pego essa paleta da Kylie, pego essa sombra que tá, tipo, mega usada, como vocês podem perceber. Pra iluminar aqui no meio. Daí, eu venho com esse pincel bem chatinho. E, ó, embaixo da sobrancelha. Então, aqui, no comecinho, embaixo da sobrancelha. Aproveitar pra já fazer a parte de baixo. Aqui, ó. Só no comecinho, esse mais claro. Depois, a gente volta pra paleta das sombras. Eu vou pegar a sombra mais clara, porque daí fica uma maquiagem mais leve. Aquela mais clara que eu usei primeiro, de tudo, dessa sombra da Chanel. E puxo aqui embaixo. Dá uma continuidadezinha. Daí, agora, o olho é quase isso. O meu truque pra quando eu tenho pouco tempo, é gastar 3 minutos pra colocar os cílios. Tipo, você acalma e coloca os cílios. Porque os cílios vai fazer muita diferença. É melhor, assim, você passar uma base e colar os cílios e sair correndo. Que vai parecer maquiagem de cabeleireiro. Do que você gastar o tempo todo fazendo uma sombra, tá? Então, cílios é uma dica. Que eu vou colocar já, já. Primeiro, eu vou fazer o quê? Contorno. Que emagrece. Entendeu? Dieta? Não, não precisa. Contorno. Pega aqui. Eu gosto desse. Eu não vou fazer coisa da Kylie, gente. Elas já estão muito milionárias. Não vou fazer propaganda delas e é difícil de comprar. Então, esse da Oceane é Mara também, do Alete Souza. Que é um contorno ótimo. Como vocês podem perceber. Uso pouco. Aqui. Sopra. E... Daqui pra orelha. Daqui pra orelha. Daqui pra orelha. Daqui pra orelha. Até ficar magra. Louca. Um pouquinho aqui, ó. Pode ir pra orelha. A Nádia, quando me maquia, eu sinto aqui na orelha. O pincel dela. Faz assim. Hum, hum, hum. Olha, isso é uma ótima dica. Faz assim, ó. E daí vai. Tem que ajudar uma continuidadezinha aqui, ó. Senão fica muito marcado. Então eu faço um... Entendeu? Um pouquinho. Assim. Assim. Ai, gente. Eu marco muito mesmo. Olha que pra foto e pra câmera, precisa marcar mais ainda do que ao vivo. Daí faço o quê? Pego um pincel maravilhoso. É novo esse pincel. Eu uso agora todo dia. Escolho um iluminadorzinho. Eu nunca escolho muito dourado, porque eu sou muito branquela. Então os meus tons de iluminador são sempre mais rosados. Uma coisa mesmo de uma pessoa que não tem pigmentação na pele. Pega aqui, ó. E daí, onde você passa? Passa aqui. Tá vendo esse ossinho que a gente tem? Passa nele. Sobe um pouquinho se você quiser. Ossinho. Porque daí quando você tirar a foto, esse ossinho, ele vem pra frente e você fica magra, musa diva. Isso aqui, na verdade, é só uma enganação pra fingir que você tem 5 quilos a menos. Não é uma maquiagem. Tá bom, Luciana. Você vai brilhar demais. Só mais um pouquinho. Gente, eu sou muito viciada em iluminador. Maquiagem com brilho, na verdade. Bom, tá bom. A maquiagem tem que ser rápida, né? Então agora o que eu faço? Cílios. Se quase não tem que fazer sombra, não tem problema. Cola os cílios e sai. Sério. Tudo cílios. Tudo maquiagem. A gente acorda uma outra pessoa. Enfim, pega os cílios, não cílios de drag queen, sério. Cílios de drag vai ser fogo de colar, vai ficar parecendo muito fake. Pega uns cílios assim, tipo fininho. Dá pra ver? Ele não é nada. Ele faz um super volume, só que ele é mais delicadinho. Mais sique. Agora já, de tanto que eu falei, já deu uma secadinha. Não tá mais tão líquida a cola. Pinça. Eu sempre uso pinça. Coloco. Eu coloco aqui, ó. Só o meio encosto. Eu sempre faço assim. E daí a pontinha eu venho aqui. Só com pinça. Eu não consigo fazer isso com o dedo. Deco um pinça. Eu coloco onde eu quero. Às vezes, quando eu sinto que eu colei muito longe dos meus cílios, eu faço assim, ó. Tá vendo? Dá pra ver? Com meus cílios e os cílios postiços. Gente, é uma concentração surreal isso daqui. Se você quiser reutilizar os cílios, passa rímel antes e depois cola os cílios. Eu colo antes os cílios postiços, passo o rímel em cima. E ainda dá pra usar mais uma vez esses cílios. Se tirar com jeitinho. Mas eu gosto de passar junto, porque eu acho que cola um no outro. Bem melhor. Coloca. Por que que eu lacrimejo? Porque eu tento não piscar. Ó, tô lacrimejando de novo. E cílios tem que treinar. Compre os cílios mais baratos que você encontrar. E treina. Pra não ficar gastando cílios bons, né? No treino, lógico. Bom, enquanto espera secar, eu vou passar um pouquinho de blush. Tem épocas do ano que eu passo um pouquinho mais. Que é quando de fato você pode estar um pouquinho mais queimada e rosada. Agora já está no inverno. Não gosto de deixar tão fake. Não gosto de deixar tão fake. A pessoa passou 47 produtos na cara. E ela agora não gosta de deixar tão fake a maquiagem. A gente engana bem, né, gente? Ó. Só assim, de leve. Aqui na maçãzinha do rosto. E daí... Pra quem tá com tempo extra aí, sabe o que pode fazer? Nariz. Fazer o nariz. A gente opera o nariz sem operar. Como? Pega ou um corretivo. Eu tenho um nariz... Não é bom o corretivo pra mim, porque é muito oleosinho, tá? Mas eu vou mostrar o corretivo pra vocês. Pega o corretivo um pouquinho mais escuro. Não muito, minha gente. Senão você vai ficar tipo... Bizarro. E daí você passa assim, ó. Eu misturo dois. Faço assim. Eu faço ou com corretivo, quando eu tô com muita pressa, que daí já é uma coisa que tá ali. Ou eu faço com pozinho. Que pozinho, ele... Deixa menos oleoso. Às vezes é melhor. Só que ele é mais forte, esse meu pozinho. Enfim, você faz o nariz que você quiser. É, se você quer ter o nariz mais arrebitado, você pinta ali do jeito que você quiser. Engana aqui, se você quiser. Sem ir no plástico. Tô brincando. Assim, ó. Na lateral. E um pouquinho aqui. Eu faço bem sutil. Ó. Daí eu pego o pincel do corretivo e passo aqui, ó. Mais clarinho. Outro lugar legal de... Ai, gente. A maquiagem vai ficar enorme. Mas outro lugar legal de iluminar, com o iluminador mesmo. É aqui, ó. E aqui. Que deixa a boca grande. É uma mentadica na boca. Também pode ser aqueles corretivos... Aqueles iluminadores... Em creme. Faz diferença. Pronto. Agora falta só o rímel. Porque aqui já tá coladinho. E o rímel a gente pode dar um... Um fast forward aí, né? Fast forward. Que ninguém merece. Rafaela. Se você sem querer manchou aqui de rímel, espera secar. Não tô esperando porque eu tô um pouco ansiosa. Mas você espera secar e daí tira com o cotonete. Porque ele sai. Ele seca, fica duro e sai. Boca. Ai, eu vou passar esse daqui da Dior. Que é um dos meus preferidos. Tem um da Dior e um da Chanel. Que são as que eu mais uso. Que fica tipo... Cor de boca saudável. Ele não briga com nenhuma sombra, sabe? Não é nem muito rosa. Nem o tanude. Esse da Dior eu amo. Porque ele não gruda também. Então ele é bom pro dia a dia. E esse da Chanel é maravilhoso também. Eu faço bastante mesmo. Bom, gente. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Essa é a make que eu faço mais ou menos assim... Todo dia que eu tenho alguma coisinha. Algum lugar pra ir. Essa é a make que eu faço rapidinha. Qualquer dúvida, sugestões, podem mandar aqui. Beijos e até a próxima. Beijos e até a próxima.